Senado Federal aprova a campanha Junho Verde. Projeto de lei pode autorizar a venda de vacinas contra a Covid-19 a empresas privadas. E ainda, a advogada esclarece dúvidas sobre a obrigatoriedade de uso de máscara no ambiente de trabalho. Horizonte Notícia está no ar. Olá! O Senado Federal aprovou o projeto que institui a campanha Junho Verde. A proposta foi apresentada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O projeto altera a Lei nº 9.795, de 1999, sobre a Política Nacional de Educação Ambiental e foi aprovada em votação simbólica e unânime pelos senadores. A campanha Junho Verde foi proposta pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O projeto determina que a campanha seja executada pelo poder público, em parceria com escolas, universidades, empresas públicas e privadas e entidades da sociedade civil. É uma iniciativa de um mês comemorativo para se trabalhar, não somente, óbvio, mas com destaque à reflexão sobre a importância do meio ambiente em todas as suas dimensões. O programa vai desenvolver o entendimento da população sobre a importância da conservação dos ecossistemas e do controle da poluição e da degradação dos recursos naturais. Um mês interessante para se promover programas e trabalho de educação ambiental, com destaque, ações de relevância na questão da conservação da biodiversidade, paisagens naturais, a questão dos saberes tradicionais e científicos para a questão ambiental, enfim, uma série de elementos que de forma conjunta e fortalecidos nesse mês, a partir, sobretudo, nesse mês, para que se entenda as relações e as realidades ambientais que a gente tem no nosso país. Neste momento é fundamental a união e a atenção para a dimensão mundial da pauta ambiental. É um momento muito importante com o reconhecimento dessa proposta que partiu da CNBB, que é uma proposta da sociedade, que toda a sociedade se mobilize para isso. O apresentador Giovanni Rodrigues traz agora para a gente os destaques da programação de hoje da Rádio América M750. Olá, Giovanni. Olá, Síria. Uma ótima quarta-feira para você e para todos. Vamos começar com os destaques aqui da Rádio América. Olha, Tribuna Livre daqui a pouquinho, a partir das 11 da manhã, que traz notícias sobre política, local, nacional, cidades e muito mais para você. A apresentação comigo, Giovanni Rodrigues. Estou esperando você a partir das 11 da manhã, tá bom? Olha, vamos aqui no Falando de Vida. O Falando de Vida vai falar hoje o seguinte. Integrantes do Apostolado da Sagrada Face estão visitando os lares com a imagem de Nossa Senhora. O objetivo é incentivar a oração. A iniciativa é desenvolvida com todos os cuidados quanto ao distanciamento social. O Falando de Vida desta quarta-feira vai falar sobre essa linda experiência, né? E você não pode perder, a partir das 4h30 da tarde, a apresentação com a jornalista Lina Freire. A próxima live Igreja no Brasil, painel da CNBB, será nesta quinta-feira, dia 10 de junho. O tema desta edição será A Igreja no Mundo Urbano e os Desafios Pastorais. Será conduzido pelo Bispo Auxiliar de Belo Horizonte e Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, Dom Joaquim Giovanni Mau Guimarães. Saiba mais no Estação 750 de hoje à noite, a partir das 10h30 da noite, com o nosso amigo Genesí de Oliveira. Você não pode perder, tá bom? Toda essa programação você acompanha na Rádio América. Você já sabe, a M750, também no site americabh.com.br e pelo aplicativo Rede Catedral. É com você, Círia. Muito obrigada mais uma vez, viu, Giovanni? Um abraço a todos aí da América M750. André Cristino já chegou por aqui e vai nos atualizar das notícias desta manhã. Bom dia, André. Bom dia, Círia. Bom dia a todos. Vamos começar falando de Covid-19. O que você tem para a gente hoje, hein? Vamos trazer os dados da capital, dos indicadores, que eles apresentaram até uma certa estabilidade. A taxa de transmissão permanece em 0,94. A taxa de ocupação da UTI caiu um pouquinho para 76,6 e de enfermaria está em 61,6. Essa taxa de transmissão de 0,94 é importante porque, de acordo com os infectologistas, para se dizer que a pandemia está sob controle, é preciso que essa taxa fique abaixo de 1 por pelo menos duas semanas. Aí é sinal de que as coisas estão melhorando. Na próxima terça-feira, dia 15, o Brasil vai receber 3 milhões de doses da vacina da Janssen. Primeiro lote dessa vacina que vai chegar. A Janssen é aquela vacina que precisa de apenas uma dose para a imunização. Só que tem um porém. Vão chegar as vacinas no dia 15 e elas vencem no dia 27. Ou seja, são 12 dias que o governo terá para fazer a distribuição e aplicação dessas vacinas. E é muito importante a imunização porque os dados de óbitos em maio mostram que 53% das mortes por Covid são de pessoas que têm menos de 60 anos de idade. Para se ter uma ideia, antes de começar a vacinação, 77% das vítimas tinham mais de 60 anos. Ou seja, a vacina dá resultado, mas nós só vamos ver de forma global quando 70% da população tiver tomado as duas doses da vacina. Hoje, no Brasil, apenas 11% tiveram a imunização completa. André, os serviços no Ai Praça 7 vão ser suspensos a partir de hoje. Estão suspensos, na verdade, né? Como que a população deve remanejar aí as solicitações que estavam programadas para lá? Pois é, o Ai na Praça 7 suspendeu as atividades hoje, amanhã e sexta-feira por conta do aumento de casos de Covid dentro da unidade. Quem tinha algum agendamento nesse período vai receber uma mensagem por celular ou um e-mail informando da mudança e dando a possibilidade de fazer um novo agendamento. Então, estão suspensos aí os serviços de entrega de carteira de motorista, carteira de identidade, a prova de legislação virtual do DETRAN. Na segunda-feira, as atividades serão retomadas. Então, quem foi desmarcado vai poder reagendar esse atendimento. Tá certo. Então, só essa semana, essa suspensão por enquanto? Só de hoje até sexta-feira. Tá certo. André, vamos falar de salário mínimo? Qual seria o valor, de certa forma, ideal do salário mínimo? Pois é, o Diese faz esse levantamento mensal e de acordo com os gastos de abril. O salário mínimo do brasileiro hoje seria de R$ 5.330,00. Bem longe da realidade, quase cinco vezes mais do que o atual salário mínimo, que é de R$ 1.100,00. Para chegar a esse valor de R$ 5.330,00, o Diese usa como base o preço da cesta básica no Brasil, a mais cara hoje em Porto Alegre, que custa R$ 636,00. E também aqueles itens básicos, que são direitos garantidos na Constituição, que é saúde, educação, lazer, e que muitas vezes a gente não tem por conta do salário mínimo. Tá bem longe da nossa realidade. Muito longe. Vamos finalizar falando de futebol. Vamos ontem, o Brasil jogou contra o Paraguai pelas eliminatórias, venceu por 2 a 0, tem seis vitórias em seis jogos, é o líder das eliminatórias. E aí os jogadores informaram que são contra a realização da Copa América, mas vão jogar. Copa América que começa no próximo domingo. Hoje, pela Copa do Brasil, o Cruzeiro joga contra o Juazeirense às sete horas da noite, venceu o primeiro jogo em casa, então joga pelo empate para avançar na competição. Já o América vai enfrentar o Criciúma fora de casa, como o primeiro jogo no Independência foi 0 a 0. O América precisa vencer para avançar. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Muito obrigada e até amanhã. Até. A gente tramita no Senado um projeto de lei para liberar a venda de vacinas contra a Covid-19 a empresas privadas. Isso sem o aval da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E se entrar em vigor, essa nova lei tende a provocar uma tempestade na legislação brasileira. A vacina é a única forma garantida de combate ao coronavírus. No Brasil, para serem aplicadas na população, elas precisam do aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas um projeto de lei que tramita no Congresso quer permitir que empresas comprem imunizantes sem a aprovação da Anvisa. Hoje a gente tem a Kovachin, da Índia, e a Sputnik, da Rússia. Elas ainda não foram aprovadas porque, numa análise realizada pela Anvisa, foram encontradas algumas questões que eles não consideravam aptos dentro dos protocolos brasileiros para a chegada, para o recebimento dessa vacina aqui. Com essa aprovação dessa lei, vai ser permitido, se não tiver nenhum outro veto, vai ser permitido às empresas comprarem essas vacinas, principalmente a Kovachin e a Sputnik, que elas não têm aprovação pela Anvisa. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados com 317 votos a favor e 120 contra. Legalmente, ele deixa uma dúvida em aberto. Quem será o responsável em caso de danos colaterais dos imunizantes aplicados? A responsabilidade será das empresas, com certeza, porque se ela não tem o aval da empresa reguladora do Brasil, que é a Anvisa, a empresa assume essa responsabilidade de efeitos colaterais, de qualquer tipo de dano ao profissional que trabalha para ela. Outra discussão em pauta diz respeito à obrigatoriedade da vacinação por parte dos funcionários. Em caso de recusa de vacina aprovada pela Anvisa e aplicada pelo governo federal, o trabalhador pode ser demitido por justa causa. Em relação às vacinas que não têm aprovação da Anvisa, eu não entendo que pode haver demissão por justa causa, porque você está colocando em risco a vida do profissional que trabalha com você. Então, para as vacinas que não têm aprovação, eu não entendo que pode haver demissão por justa causa. Hoje, a advogada Juliana Bento fala sobre a obrigatoriedade do uso de máscara no ambiente de trabalho. O que acontece se o funcionário se recusar a usar o acessório de proteção? Olá, muita gente aí com dúvida se é obrigado ou não a fazer o uso da máscara. Muita gente questiona aí o seu direito à liberdade, de poder escolher, fazer o uso desse equipamento de proteção individual. O direito à liberdade é um direito fundamental, um direito constitucional, mas neste momento nós temos aí o direito à cidadania, o direito à saúde e o direito à própria vida, em que eles vão hierarquicamente se sobrepujar ao direito à liberdade. O momento é grave, o momento é complicado, o momento é de pandemia, em que as pessoas não podem escolher fazer o uso da máscara. O uso da máscara em locais privados e públicos, ele é obrigatório, e esse uso desse equipamento de proteção individual, ele tem que ser feito de forma adequada. A legislação, inclusive, prevê que ele deve cobrir nariz e boca. Então, se você usa a sua máscara no queixo, você está cometendo uma infração legal, você está se contrapondo à lei. Então, você não pode escolher, não há essa possibilidade, você, inclusive, no seu ambiente de trabalho. Se você fizer o uso inadequado da máscara, você pode ser repreendido, e se esse acontecimento for de forma reiterada, a pessoa ainda pode ser demitida por justa causa. Então, para que a gente não tenha dúvidas, o uso da máscara, ele é obrigatório, não pode ser relativizado por princípios constitucionais coletivos. Então, as pessoas são, sim, obrigadas a fazer o uso da máscara. Vamos colaborar, hein, gente? Vamos colaborar, hein? O Horizonte Notícias de hoje fica por aqui. Para rever esta edição, basta entrar lá no nosso site. Estaremos de volta amanhã, às 8h30. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho